Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Se você não me conhece ainda, meu nome é Rony Zeri, eu vivo aqui em Massachusetts, aqui nos Estados Unidos e estou trazendo um conteúdo aqui excelente para vocês. Quer saber como é que foi a história desse cara que chegou aqui, tem três meses mais ou menos que ele está aqui nos Estados Unidos. Quer saber dessa história? Acompanhe o vídeo até o final e vamos que vamos! E aí, Brunão? Então, mano? Como é que está? Tudo bem, cara? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo aos Estados Unidos, né? Pô, valeu! Eu já estou aqui há um pouquinho mais de tempo que você, já posso estar falando isso para você, cara. E como a galera está esperando aí um vídeo de brasileiros recém-chegados e tudo, queria saber de você, como é que foi? O que é que te motivou a vir para cá, para vir morar nessa terra aqui, a largar tudo lá no Brasil, chegar aqui nessa terra? O que é que te motivou a chegar aqui? Então, o que me motivou a chegar aqui foi a situação que, infelizmente, o nosso país se encontra, né? Situação difícil aí. E, infelizmente, essa pandemia aí veio e piorou ainda mais, né? A situação. E, antes de vir para cá, eu estava trabalhando de Uber, né? Um aplicativo lá no Brasil, lá. E, devido à pandemia, as coisas se complicou mais ainda, né? Estava bem difícil para eu trabalhar lá e... Você morava onde lá? Que estado que você é? Eu sou de Minas Gerais. Nossa senhora! Então, daqui a pouco não tem ninguém de Minas lá mais, velho. Está todo mundo vindo para cá? Está todo mundo vindo para cá. Mas eu sou de Belo Horizonte, está de Minas Gerais lá. A capital, né? A capital. Mas o que mais veio aqui é gente do interior de Minas, né? É, tem um lado bom para você, né? Que você chegou aqui e acabou chegando aqui meio familiarizado com as coisas, né? Já, meio familiarizado. Para que cidade que você veio já? Quando você pensou lá, vou ir para a cidade. Que cidade que você bolou e você veio para a cidade que você pensou? Ou você chegou aqui e mudou os planos? Então, eu, como eu acompanhava muito aí o seu canal aí, no Instagram, no YouTube e muito vídeo seu com o pessoal que morava aqui em Píbora, eu sempre almejei vir para Píbora, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu fui para a Dandes, foi para a casa de uma amiga nossa que recebeu a gente lá. E como é que foi isso aí? Você já tinha conhecido aqui já nos Estados Unidos? Porque o pessoal tem a dúvida, né? Eu vou para lá, mas eu não conheço ninguém. Como é que eu faço? Será que dá certo? Você conhecia já alguém ou tinha parente? Como é que é? Essa amiga nossa que recebeu na casa dela, foi Deus que colocou ela na minha vida, né? Na minha vida, na vida da minha família. Eu conheci ela pelo Instagram. Comecei a conversar com ela e tal. E foi ela quem nos ajudou, né? Recebeu na casa dela. É, acredito que Deus preparou tudo, colocou ela na nossa vida, como eu já falei. Ela nos recebeu, fomos para a casa dela. Você alugou um quarto lá ou foi um help? O que ela fez? Foi um help. Foi uma ajuda mesmo que ela deu para a família. A família dela. Estou muito grato, né? A todos lá. Fiquei lá há alguns dias. Manda um salve para ela aí então, né? Eu vou poder aproveitar aí. É a Sueli, a Sussu. Como é que é o Instagram dela, pessoal? Segui lá também. Está Sussu Underline Eua. Sussu Underline Eua, pessoal. Segue ela lá, se ela ajudou ele, já manda uma mensagenzinha para ela, vai que cola, né? Ninguém sabe. Ela recebeu a gente lá, ficamos um dia lá. E de lá eu aluguei um quarto aqui em Pibre. Mas como você fez para alugar esse quarto? Outra dúvida que a galera tem também. Porque às vezes quando está lá no Brasil, pensa assim, ah, vou chegar lá, vou entrar no site lá de pesquisa, no Facebook, no Boston Busca, já vou conseguir encontrar. Como que você fez? A gente tem que saber, né? Então, quem ajeitou o quarto para mim aqui foi um primo meu que é de Pibre. Ah, que já morava aqui também. Ele chegou com Pibre e Pibre estava nascendo. Pibre estava nascendo e ele chegou aqui. Faz tempo então que ele está aqui? Ele tem muito tempo. E ele arrumou esse quarto na casa de uma amiga dele. Aham. Então ficamos nesse quarto lá há dois meses. E agora na semana passada, graças a Deus, já entramos, conseguimos alugar um apartamento. Eu já estou morando no Abacão. Aí, que bacana, gente. Aí ele veio, você veio com família, né? Com família. Quantas pessoas? Uma esposa e dois filhos. Tem dois filhos. Está vendo, gente? Então se você está vindo com família, que a maioria do pessoal que me assiste é tudo com família, cara. Eles estão pensando, o que eu faço, né? Eu vou sozinho, levo a família, levo a mulher, levo os filhos. Como é que eu vou fazer? Então, a experiência agora viva a sua aqui. Exatamente. O conselho que eu dou é tentar trazer todo mundo. Se vir só um, eu acho que depois fica mais difícil, né? É, teve a experiência dos meus dois tios que vieram para cá. Eles que deixaram a família no Brasil, vieram os dois, um, sozinho. Só para conseguir trabalhar aqui. E acabaram, um com quatro anos, outro com cinco anos, saudade da família. Acabaram voltando para o Brasil. O que acontece? Estão arrependidos lá. Eu acredito que estão arrependidos. Porque se fica mais complicado, né? Você vem sozinho para depois tentar trazer a família. Acaba que vem aquela questão da saudade. Baixa saudade. Ainda mais que tem filho no meio, criança pequena. É difícil, né, cara? Então, eu, assim, a gente decidimos vir para a América, assim, eu e minha esposa decidimos com menos de um mês. Um mês, a gente já decidimos, conseguimos ajeitar tudo e um mês e pouquinho batemos aqui. Mas viemos todo mundo junto, graças a Deus. Que bom, velho. Uma família unida é uma coisa que é de Deus, né? Deus aprova, assim, a família. Deus quer mesmo que a família caminhe juntos, né? E agora, lá você trabalhava de Uber. Aqui você está trabalhando com o que agora, atualmente? Estou na pintura. Aí, galera. Estou na pintura, estou na pintura externa, estou trabalhando por fora. E aos finais de semana aí, eu estou fazendo o delivery de açaí. Para aproveitar e deixar aí, gente, ó. Deixar o arroba aí do açaí lá. E açaí é bom, fica aqui em Fiburi. Açaí lá é top, viu? Se tiver na região aí, tiver oportunidade, depois você vai lá também provar o açaí lá. Com certeza, obrigado pelo convite aí, velho. Top mesmo. E aí, como é que está a pintura? O que você achou? Então, eu achei tranquilo. Até então, estou achando tranquilo a pintura, sabe? Eu tinha uma pequena experiência de pintura no Brasil. Mas você achou que é parecido? Porque a galera que está lá também pensa assim, Ah, aqui eu trabalho como pedreiro, lá eu vou ser pedreiro também e está tudo certo. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Aqui tem várias coisinhas que você faz que lá não tem, né? Não tem, né? Escrepar, por exemplo. Acredito que no Brasil não tem. Não, não tem porque não... Lá pinta uma casa uma vez e já larga ali. E alvenaria, né? Aqui é tudo madeira, as casas tudo madeira. A maioria de madeira, é verdade. Porque alvenaria, aqueles tijolinhos nem pintam, né? Aquilo ali é para o resto da vida daquele jeito. Não, no Brasil, infelizmente, a maioria das casas lá, o pessoal sobe a casa e nem reboca nem pinta, né? Alguns lugares, região, né? Mas... Não, da onde eu venho, as casas de madeira ainda, pô. Mas a madeira bruta mesmo, rústica, entendeu? Inclusive, eu morei muito tempo em casa de madeira no Brasil. Mas é bem diferente, pessoal. A pintura do Brasil para cá... Mas você acha pesado? O que você acha na pintura? Eu estou achando tranquilo. Tranquilo. E aí você está na academia também? É, vamos começar na academia aí para preparar mais... Só para a galera entender, quem está assistindo o vídeo até aqui, como que eu conheci o Bruno. Eu estava aqui na academia, treinando aqui de boa, entendeu? Todo dia eu estou vindo aqui nessa academia. Aí, do nada, eu percebi que ele estava me olhando de lado assim. Eu falei, rapaz, esse cara está me reconhecendo, eu acho. Né, Bruno? Eu estou lá, levantando os pesos, estou assim, eu conheço que é caro, conheço que é caro. Eu parei e pôs lá, aquele ali é o Rony, é o Rony Zé. Eu falei, isso é o Rony Zé? É o Rony Zé e estava começando a conversar. Então, sim, é muito bacana, gente, até aproveitar aqui. Eu, antes de vir no Brasil, acompanhava muito o conteúdo desse cara aqui. E de outros youtubers também, né? De outros youtubers que fizeram muitos vídeos com ele. Me ajudou bastante o conteúdo que eles colocam aí no YouTube aí. Até mesmo no Instagram. Foi uma coisa que me ajudou bastante. Deu um norte no que fazer, o que fazer quando chegar aqui. Então, me ajudou bastante. E você acha que os conteúdos que a gente está gravando, está surtindo efeito para você? Que você que está chegando aqui agora? Não, com certeza. Está surtindo efeito desde quando eu saí do Brasil, né? Já foi uma coisa assim que você já chegou sabendo muita coisa já, né? Conta em banco, abrir, plano de celular, plano de saúde, questão mesmo de alugar carro, alugar casa. Tudo isso aí, né, mano? Tudo isso aí já deu uma adiantada boa. E outra coisa também que você estava comentando comigo. Você já está fazendo um conteúdo lá no Instagram, né? Como é que está? Onde eu estou? Então, Rony, eu estou com o Instagram, por enquanto, né? Começando a criar um conteúdo aí para mostrar para a galera um pouco da vida aqui, né? Da realidade aqui. Um pouco aqui. Tentar mostrar como que é aqui. E devagarzinho a gente vai tentando crescer aí, né? No Instagram. Não, agora você fazendo um vídeo aqui comigo, né? Como a galera gosta de assistir o vídeo até o final, eu achava que o pessoal não assistia não, velho. Mas eu pedi no vídeo anterior para o pessoal, ó, quem assistiu o vídeo até o final, comenta aqui embaixo quem assistiu. E se você viu o tanto de comentário, velho, deixa o verde comentário do pessoal falando, Rony, eu sempre assisti até o final e tal. Então, você que está assistindo o vídeo até o final, vai aqui na descrição. Acesse lá, acompanha que vai estar bom. Acesse o Instagram dele lá que eu vou deixar aqui na descrição. Você sempre está postando alguma coisa assim, né? De pintura e tal? Sim, sim, sim. De vez em quando eu posto lá um pouquinho da rotina lá, de trabalho. Hoje mesmo até soltei um stories lá muito bacana, que é das coisas que a gente encontra na rua, né? Eu encontrei um ar-condicionado hoje. Funcionando, tudo. Funcionando, está funcionando. Amanhã eu vou postar aí nos stories aí, ele funcionando para a galera. Eu achei ele na rua. Falei assim, pô, quem tem ar-condicionado ali vai me servir. Na verdade, eu já tenho um, mas, né? Lá em casa lá é dois quartos, tem sala, então, querendo ou não, vai servir, né? Um ar-condicionado a mais nesse calorão que vem aí. De repente, você pode até encontrar alguém que precise, né? Exatamente, pode até doar, né? Exatamente, também, pode doar e tal. E fui lá, peguei ele, levei para casa, já dei uma limpada nele, já dei uma testada e está funcionando, meu gente. Está cortando de 80. Então, eu deixei já esse conteúdo lá, depois vocês dão uma olhada lá. A gente acha muita coisa aqui, né, Rony? Sim, sim. Eu achei uma cozinha completa esses dias, fiz um Reels lá e coloquei no Instagram. Eu vi nos stories que você colocou lá, que você postou, de um frigobar. O frigobar também, zerado, funcionando. Então, a gente acha muita coisa assim, galera, que, então... Ele fala assim, eu não vou sair do Brasil para virar lixeiro nos Estados Unidos. Vou para ficar assim lá, rapaz, pega se quiser, tá ali, é quem quiser pegar, entendeu? É grátis, pega se quiser, não é para qualquer um, é para quem quiser só. É para quem quiser, entendeu? E você está pretendendo fazer conteúdo para o YouTube também, ou você vai ficar só no Instagram mesmo? Então, no YouTube eu ainda não pensei nisso não, mas é um caso assim pensar aí, não sabe? É, o YouTube dá. Eu te conheci aqui, não sabe, vamos fazer uns vídeosão juntos aí. Então, e aí você já está aqui, ó, você já está aproveitando para perder um pouco a vergonha, porque às vezes a gente, né, quando liga uma câmera na frente, a gente fala, tá, pô, tá a câmera filmando ali, tem gente me vendo, né, a gente fica meio envergonhado. Mas depois, cara, você perde a vergonha, eu estava assistindo hoje, hoje não, né, que hoje o vídeo está sendo postado, eu assisti ontem a live, a live, é, eu assisti hoje, né, que o vídeo vai ser postado amanhã, mas eu assisti a live hoje, do Kid Bengala, velho, sabe o que ele falou? Ele falou que ele gosta, ele sente tesão em ver que está sendo filmado ou que tem gente assistindo ele. Ele não sente tesão quando ele está namorando uma mulher e tal, vai lá e faz sexo com a mulher, ali não é um tesão maior dele, não, ele sente maior tesão quando ele tem gente filmando ele, filmando ao vivo ou gente vendo ele ali, ele faz show lá no Brasil para mais de 800 pessoas, já está bem soltinho. Ao vivo ali, entendeu? Então, é assim, é com o tempo, né, velho, o cara tem 40 e poucos anos de ator pornô, então, né, já está mais do que familiarizado com as câmeras, entendeu? Então, é isso, então faz o seguinte, mano, dá as considerações finais para a galera que está querendo vir também, tem três meses que você chegou, né, e deu certo, graças a Deus estar aqui nessa terra, não importa como você vai vir para cá para os Estados Unidos, pessoal, não importa você chegar aqui nessa terra, porque depois que você chegou aqui, aí... O importante é chegar, depois que chega aqui tudo muda. Tudo melhora, cara, a gente pensa que não, mas as coisas vão melhorando aos poucos. A tendência é só melhorar. Então, o que eu tenho para falar é que quem está para vir, tiver que vir com família, vem com a família, traz a família, porque já vem a família toda, já está todo mundo aqui, não vai ter muito sofrimento, né, vai ter sofrimento por mais distantes. É um presente para os filhos, né, velho, é um presente para os filhos. Já pensou você, com quantos anos tem os seus filhos? Meu mais velho tem quatro anos, o mais novinho tem um ano e quatro meses. Então, já pensou você com quatro anos de idade e seu pai colocar você aqui dentro dos Estados Unidos? É. Tanto que você não ia agradecer ele hoje. Pô. Nossa senhora, entendeu? Eu sou o primeiro, né? Você já deu um presente que seus filhos nunca vão, nem esperavam ganhar. Exatamente. Você entendeu? Na verdade, nem eu esperava um dia eu estar aqui. Não imaginava, mas quando Deus tem um plano na vida da gente, Ele está sempre surpreendendo. Meu amigo, eu fiquei 13 anos para chegar aqui nessa terra, velho. Não sei quanto tempo você sonha em vir para cá, mas eu acredito que a galera que está assistindo a gente lá agora também tem um sonho muito longe. Com certeza. E eu costumo dizer que o nosso sonho, quando neva, né? Agora parou a neve, está no verão. Mas quando neva, os lagos congelam. Então, eu acredito que o meu sonho ficou como se fosse um lago congelado. Entendeu? Um sonho congelado, mas nunca morto. Daqui a pouco, quando vem o verão, ele descongela tudo e fica aquela coisa mais linda. Você já deve ter ido nos lagos aqui, você vê, né? Coisa mais linda do mundo, velho. Então, quando você descongela o seu sonho, você consegue fazer ficar tudo maravilhoso, igual a gente está vendo agora aqui, pisando aqui nessa terra, né? Porque, querendo ou não, isso aqui é um privilégio, cara. É um privilégio. Entendeu? São 200 milhões de brasileiros lá no Brasil. Eu acredito que muita gente quer estar aqui onde a gente está agora. Quer estar aqui, por algum motivo, ainda não está. Mas eu espero que um dia esteja, né? Assim como você que está aí, tem o plano de vir para cá, um dia possa estar aqui com a gente, quem sabe fazendo um vídeo aqui com a gente, né, não, Rony? Opa, com certeza. É isso aí. É isso aí, então. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Deve se encontrar mais vezes aqui na academia. O prazer foi meu, é uma honra. E tem muita gente querendo vir. Estava conversando isso hoje com um amigo meu. Tem muita gente que fala, né, Rony, quando eu chegar aí eu quero tomar um café com você, quero almoçar, quero fazer um churrasco, quero fazer um sushi. Tem até um sushi man lá. Falou, quando ele chegar, ele vai fazer exclusivamente para mim. Então, eu vou cobrar, hein, quando chegar, hein? Vim para cá e comer uma picanha aí, ó. Picanha? Ô, meu Deus do céu. A picanha aqui é barata demais, mano. Demais. Pelo amor de Deus. Vamos marcar um churrasco na hora aí, então, mano. Vai bom, hein. Toda hora. Então é isso aí, gente. Aproveitar o verãozão. É isso aí. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você não é inscrito aqui ainda nesse canal, se inscreve antes de sair e vamos que vamos para o próximo vídeo. Valeu.